Outra vez, tô comprando uma hora pra ficar do seu lado Sessenta minutos pra ser seu namorado Não é mais o bastante pra ficar nesse quarto Hoje, põe um ponto final nessa louca história Vou mandar a real, tá passando a hora E eu quero ser mais que um cliente preferencial Aí ela me disse Não me fale de amor, aproveita seu tempo Que esse tipo de amor não se encontra aqui dentro Não me confunda com amante, tô fazendo meu papel Eu não sou seu romance, nunca vou ser fiel Não sou eu que procuro, quem procura é você Não perca tempo comigo, o seu tempo já acabou Vai embora amigo, sua conta fechou Tô aqui a trabalho, e você por prazer Não me fale de amor, aproveita seu tempo Que esse tipo de amor, não se encontra aqui dentro Não me confunda com amante, tô fazendo meu papel Eu não sou seu romance, nunca vou ser fiel Eu não sou seu romance, nunca vou ser fiel Não sou eu que procuro, quem procura é você Não perca tempo comigo, o seu tempo já acabou Vai embora amigo, sua conta fechou Tô aqui a trabalho, e você por prazer Não, não perca tempo comigo, o seu tempo já acabou Vai embora amigo, sua conta fechou Tô aqui a trabalho, e você por prazer